Nesse vídeo gostaria de apresentar pra vocês onde que nós pegamos essa máscara, inclusive essa máscara nos dá um atributo de bônus passivo, né? Então vamos dar uma detalhada nela aqui pra vocês, ó. Máscara com chifres, longo, torcido, tá? Tem rosto, não fica falando nada, como vocês podem ver. Mas se eu mudar a máscara, podem ver que a força cai em dois pontos. Isso mesmo, então essa máscara, ela vai te dar mais dois pontos de força pra você ativar alguma habilidade de alguma arma, você aumentar o seu dano, beleza? Tudo com atributo de força pode oferecer pra sua conta. Então eu vou mostrar pra vocês a localização, eliminando um inimigo, um inimigo normal, tá certo? Porém, eu tentei dropar mais equipamentos dele, mas parece que ele não dropa mais equipamentos, porque ele é um daqueles inimigos genéricos e tal, tem várias localizações e cada localização dropa alguma coisa, beleza? Beleza? Então bora aqui. Começando pela varanda da avenida, é onde nós vamos começar. Esse caminho eu apresento no vídeo, indo para desbloquear o mapa de gelo, se você não viu, link na descrição. É na capital de Endel, beleza? E é isso. Pra não ficar muito longo, né? Se você já tiver isso aí desbloqueado, você vai vir aqui, vai pra sua esquerda, pula aqui na casinha, você vai pular aqui também, começa a pular aqui, tipo Nober Raider, Mario Bros., e vai ser aquele inimigo ali escondido, né? Então se você pagou pau pra ele e tal, é só eliminar ele que você vai conseguir. Eu só decompei uma máscara, então eu acho que deve ser isso mesmo. Agora, agora é complicado, porque ele é muito chato, cara. Ele é muito chato, vamos dar uma kill nele aqui. Esse ataque dele que ele fica pulando, é muito, muito roubado. Vamos lá. Então, eu eliminei ele aqui, e ele não está desculpando mais nada. Eu eliminei aqui mais umas 20 vezes, e ele duopou de primeira a máscara, então eu acho que é por isso que eu eliminou ele uma vez, você pega a máscara. Inclusive, nós pegamos dois kits de armadura aqui, eu vou deixar nos cards também, que é aquele do famoso gordão. Deixa eu mostrar aqui o kit de armadura. E você deu uma peça de armadura aqui também, que eu já postei no canal, os status e tudo, né? Se você não viu, eu vou deixar nos cards também, pra vocês darem uma conferida. Então é isso, galera, esse aí é o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. E para mais vídeos de builds, equipamentos e tal, dá uma olhada aí nos cards, que vai ter algumas sugeridas, vai ter também a playlist na descrição de outros builds e equipamentos. Não esqueça do like, sua inscrição, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho